O Sininho Tocou A história que a vida escreveu Gente, baixe o aplicativo do Eli Corrêa também Para nos ouvir todas as tardes ao meio-dia Isso, ao meio-dia No aplicativo do Eli Corrêa, o nosso programa E no canal YouTube Eli Corrêa Oficial As reviravoltas que a vida dá Acompanho todas as cartas postadas no canal YouTube Eli Corrêa Oficial As cartas da saudade E eu vou contar aqui A minha saudade Eu nasci e fui criado em Belo Horizonte Meus pais tinham uma comadre A madrinha do meu irmão, a dona Cleide Casada com o seu Flávio E eles tinham uma filha, a Larissa Da minha idade Estou falando da época em que nós tínhamos 12 anos de idade Estudávamos na mesma escola Íamos às festinhas juntos Quermesses Enfim, sempre fomos muito amigos Amigos inseparáveis Depois da escola Se eu não ia para a casa dela Ela vinha para a minha E assim os anos foram passando E nós fomos crescendo Até fazermos 17 anos Nós dois nos formamos na escola E agora íamos fazer faculdade Eu escolhi engenharia Larissa Foi fazer direito E foi nessa fase da faculdade Que começamos a nos olhar Diferente um para o outro Até então vivíamos como irmãos Sem maldade Sem malícia Apenas amizade mesmo Mas eu não sei o que aconteceu Que assim que entramos Na faculdade Começamos a nos olhar Com outros pensamentos Com outros olhares Um dia Ao voltar da faculdade Na hora de nos despedirmos Aconteceu naturalmente Isso mesmo Naturalmente Sem planejarmos Nos beijamos Sim, aconteceu um beijo Inesperado Tanto que eu Quanto ela Ficamos surpresos Com essa descoberta De que nós gostávamos Um do outro Aquele beijo Assim Sabe na hora da despedida Sem querer As nossas bocas Se colaram Nós nos beijamos Era um homem E uma mulher Agora se desejando Não éramos mais Aquelas crianças da escola Nem os adolescentes Terminando o curso fundamental E sim Já éramos Jovens Fazendo faculdade E que agora Um Desejava O outro Foi apenas um beijo Não precisou De nenhuma palavra Nenhum pedido De namoro No dia seguinte As duas famílias Já estavam sabendo Nós dois No dia seguinte Já éramos Namorados As famílias Ficaram muito felizes Era só alegria Para todo lado Eu Era muito Respeitado Admirado Pela família De Larissa Apesar Da minha pouca idade E ela Era muito querida Também Pelos meus pais Pela minha família A minha família Mais humilde Mais simples A de Larissa Com mais posses Uma família Vamos dizer assim Bem de vida O pai dela Era dono De uma empresa De um tamanho Relativamente grande Depois de um namoro Não muito longo Nos casamos Naquele mês De dezembro E no ano seguinte Fomos presenteados Com um tesouro Com uma boneca Com a linda Maravilhosa Paloma Sim Agora tínhamos Uma pequena Mas completa família Eu Larissa E Paloma Uma família De verdade Que podíamos chamar De nossa Eu me sentia realizado Engenheiro Com uma esposa linda A mulher Da minha vida Meu primeiro amor Já que nem eu E nem Larissa Nunca tivemos Outros relacionamentos Nunca ninguém Nos tocou antes Eu fui Eu fui O seu primeiro namorado E ela A minha primeira E única princesa Que além de linda Se tornou Uma excelente profissional Uma advogada Pra ninguém botar defeito E pra somar A nossa alegria Que já não cabia De tão grande Veio a nossa Pequena Paloma O nosso Complemento De amor Verdadeiro Não queria mais Nada da vida Estava feliz Ou melhor Estávamos Realmente Muito felizes O tempo Foi passando Até que chegou O aniversário De seis aninhos De nossa Pequena Linda Maravilhosa Paloma E queríamos Dar o melhor Pra nossa Bonequinha Então programamos Uma bonita festa Uma grande festa E reunimos Amigos Parentes Não queríamos Que ninguém Ficasse de fora Na festa De seis aninhos De Paloma A festa Inclusive Foi no sítio Do pai De Larissa Sim Naquele 20 de março Uma data Que jamais Esquecerei Chegou o dia Da festa Comes e bebes Música Todos os convidados Presentes Tudo preparado Pra comemorar Sabe O aniversário Da aniversariante Mais linda do mundo Mais amada Do mundo A querida Paloma Nossa princesinha Ela Paloma Entrou deslumbrante Vestida De rainha Com um sorriso De orelha A orelha A minha esposa Nossa Toda realizada Toda feliz E eu então Olha Não preciso nem dizer Realizado Feliz Era pouco Bom Quanta felicidade Mas Como tudo Que é bom Parece que tem Prazo Determinado No meio Da festa De aniversário Naquele sítio Aniversário De seis Aninhos De Paloma Eu vi Uma jovem De mais ou menos Uns 25 anos Mesma faixa De idade Minha E de Larissa Que não tirava Os olhos De mim Depois Dos parabéns Eu fui apresentado A ela Carolina Todos a chamavam Por Carol E nessa hora Ela segurou A minha mão Como se não Quisesse largar Eu fiquei até Meio sem jeito Que estranho Era como se ela Não quisesse Largar a minha mão Será que Foi coisa Da minha cabeça Eu fiquei pensando Será que eu não Estou imaginando Coisas Mas logo percebi Que não Eu estava certo Já era final Da festa E fui até O banheiro Quando eu estava Saindo Carol De maneira Sorrateira Assim Inesperada Me puxa Pelo braço E diz Vamos conversar Nossa Como é linda Sua filha Parabéns Se parece Muito com você Eu fiquei assim Meio sem graça Agradeci Então Quando eu estou saindo Carol pula No meu pescoço E me dá Um beijo Na boca Assim De repente Sem se preocupar Se tinha alguém Por perto Ou não Simplesmente Já que estamos Ali no banheiro Meio escondidos Ela me puxa Fala algumas palavras Lá De que minha filha É linda E parece comigo E de repente Um beijo na boca Sabe Eu fiquei chocado A partir A partir daquele momento A festa Acabou pra mim Acabou pra mim Eu nunca Eu nunca traí minha mulher Eu nunca traí minha esposa Como eu disse Nós éramos amiguinhos de escola Crescemos juntos Eu sempre fui Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado Por Larissa Eu não precisava De outros amores Eu fiquei decepcionado Comigo mesmo Por não ter evitado Aquele beijo Porque se eu quisesse Eu percebi Quando ela Ela veio pra me beijar Eu podia ter evitado No caminho de casa Eu perguntei pra Larissa Querida Da onde veio Essa tal de Carol Não sei não Mas eu Eu não fui muito Com a cara dela não Ah Carol Ela é gerente Lá na empresa Do meu pai Mas fica tranquilo Ela é assim mesmo Meio doidinha Mas é Mas é gente boa Não falei do beijo Claro Não ia estragar A noite de Larissa E nem de Paloma Mas eis que na mesma semana Quando eu entro em casa Quem está sentada No meu sofá? Carol Carol Junto com a minha filha Com a Paloma no colo Eu Cumprimentei Carol Só com a mão Sem beijinho Pra ela se colocar No lugar dela Subi Tomei um banho E na hora de jantar Essa moça Não tirava os olhos De mim E o pior Estamos jantando E ela então Tirou o sapato E começou A passar o pé Por baixo da mesa Na minha perna Assim Sabe Disfarçando Comendo Tal Aqui a minha mulher Paloma Eu De frente pra Carol E ela então Tira o sapato E começa a passar o pé Assim Meu Deus Essa mulher Tá passando Dos limites Eu então Disfarçando E ela Ela olhava assim Pra mim Com cara de sacana Com cara de sacana Olhava assim E passava o pé No meu pé Na minha perna Eu nunca fui Grosseiro Nem estúpido Mas já estava Chegando a hora de ser Já estava chegando A hora de ser Na hora de ir embora A Carol disse Gente O meu carro Não tá bom Vocês podem chamar Um táxi pra mim A Larissa Na hora Inocente Falou Amor Leva a Carol É pertinho Enquanto isso Eu preparo a Paloma Pra dormir Puxa Como é que eu vou Explicar pra Larissa Foi a pior coisa Que ela fez Sabe Você não conhece Essa menina Você não conhece Essa moça Minha vontade Era falar tudo pra ela Mas tudo bem Vamos lá então Eu fiquei bravo Peguei as chaves Do carro E quando entramos No elevador Aquela doidinha Começou a tentar Me agarrar Ali mesmo Dentro do elevador Foi aí Que eu dei um Chega pra lá Carolina Deixa eu te explicar Eu não tenho interesse Em você Eu sou casado Amo a minha mulher E minha família Eu não estou interessado Em aventuras Carolina Por isso Vamos Sabe Acabar com qualquer tipo De brincadeira Antes que a coisa Fique pior E ela então Olhou pra mim De maneira assim Sabe Mas sabe Aquele jeito De mulher provocadora Pois é É isso mesmo Que me enlouquece Em você A Larissa Fica contando Tantas qualidades Suas Que eu morro De desejo De te experimentar De te conhecer Melhor Quero sentir O que ela sente Quero que você Seja comigo O que você é Com ela Nem que seja Uma única vez Vamos Deixa eu te sentir Eu quero te experimentar Um pouquinho só Eu fiquei irado Nessa hora Olha Sinceramente Eu a teria deixado ali Pegue o táxi Vai a pé Faz qualquer coisa Eu nunca gostei De mentiras De traições E essa mulher Já tinha feito De mim um traidor Pelo beijo Do aniversário Lá no sítio Por fim A levei com a cara Emburrada Deixei na porta Do prédio dela E nem me despedi Voltei pra casa Disposto a contar Tudo pra Larissa Sinceramente Doidinha É uma coisa Mas essa mulher É uma provocadora Ela está provocando Sei lá O que pode acontecer Eu cheguei em casa Então Quando eu entrei E pronto pra falar Tudo pra Larissa Eu a vi dormindo Dormindo assim Sabe Calma Tranquila A nossa filha Ali No quartinho dela Eu acabei desistindo Não consegui dormir Aquela noite Sinceramente Eu não consegui dormir Sabe Parece que Uma tempestade Acontecendo assim Na tua cabeça Eu não via A hora de Larissa Acordar Pra eu contar A ela O tipo de amiga Que ela tinha Lá na empresa Gerente lá Da empresa De um dos departamentos Lá da empresa Pra ela conhecer melhor Quem era essa Carol Só que no outro dia De manhã Comecei a contar E pra minha surpresa A Larissa só disse Eu não te falei Que ela é doidinha Mas ela não faz isso De verdade Ela só faz isso Sabe Pra chamar atenção Já conversamos muito E ela me disse Que é Apaixonada Pelo marido dela E que nunca E que nunca conseguiria Traí-lo Ah E amor Hoje eu vou Com a Carol No shopping E depois Ao invés de almoçarmos lá Nós viremos almoçar Aqui em casa Tá bom? Eu fiquei De queixo caído Eu pensei Eu pensei até Em não almoçar Em casa Mas poxa Almoçar na rua Por conta De uma mulher Por conta Sabe De uma pessoa Então o que eu fiz Vim mais cedo Comi algo Que tinha na geladeira E subi para o quarto Sabe Pra dar uma descansadinha E logo Ouvi as duas chegando Rindo Até que Uns minutos depois Larissa veio Amor Eu vou buscar a Paloma No inglês Eu volto já já A Carol vai ficar aí Preparando algumas coisas Lá na cozinha Pois a Larissa Mal saiu E Carol Veio até a mim Pulou no meu colo E já que Estavas no quarto Já que Eu estava no quarto E ela veio Ali no quarto E pulou no meu colo Pulou sobre mim Tudo aconteceu Tudo aconteceu Foi a primeira vez Que eu saí com outra mulher Que não fosse Larissa Fizemos amor Se é que aquilo pode ser chamado de amor Porque eu nunca a amei Foi apenas uma coisa de momento Uma explosão Uma loucura Foi tudo muito rápido Tomei um banho em seguida E desesperado Saí Deixando Carol em casa Com aquele ar de vencedora Com aquele ar de felicidade E já logo em seguida Chegou Larissa Com a Paloma Eu saí arrasado Dei um beijo na minha mulher Dei um beijo na Paloma Na minha filha E fui visitar um cliente Mas eu não conseguia Prestar atenção em nada No que o cliente dizia Eu só pensava Traí a minha mulher Traí a mulher que eu amo Por que que eu fui fraco Por que que a carne foi fraca Por que que eu Eu aceitei essa tentação Eu traí a Larissa Eu traí a Larissa Sabe aquelas coisas Que ficam te atormentando Entrei no carro disposto Agora a contar tudo pra ela Você vai ouvir tudo Tintim por tintim Sabe Eu sou humano Erros acontecem E eu já tinha avisado Sobre essa Carol Que eu não tinha ido Com a cara dela O problema é que Apesar de eu estar Me condenando Me culpando O fato é que De certa forma Essa experiência Também Mexeu comigo Em outras palavras Eu estava em conflito Porque como eu disse Larissa foi a minha Primeira namorada Eu nunca tinha tido Outras experiências Nunca Qualquer que fosse elas Nunca E o que Carol Estava fazendo comigo De alguma forma Estava também Mudando Sabe Aquela coisa dentro de mim Me deixando assim Empolgado Ainda que eu quisesse Contar tudo Ainda que eu estivesse Me culpando pela traição Eu fiz uma coisa Dentro de casa Na nossa cama Eu precisava Aliviar minha consciência Mas ao mesmo tempo Pera aí Eu conheci uma pessoa Muito louca Muito doida Na cama Foi simplesmente Um furacão Eu nunca tinha visto isso Bem Eu acabei desistindo De contar pra Larissa Detalhes Eu só senti Que a minha cabeça Estava mexida E foi numa dessas Vezes Que eu estava Em casa E Larissa Não estava Que Carol Chegou Vamos dizer Com a desculpa De visitá-la E foi aí Que eu me perdi Completamente Eu estava assim Tão Já empolgado Tão assim Alucinado Que quando ela chegou Larissa Larissa não estava Não deu nem tempo De fechar a porta Já fomos arrancando As nossas roupas Ali na sala mesmo Ali no tapete Da sala Ali tudo começou a acontecer Quando nisso Larissa chegou Larissa chegou Nos surpreendeu E agora E agora Larissa Veja Ela ficou assim A minha mulher Larissa ficou assim Sei lá Cerca de quanto tempo Com os olhos Parados A boca aberta Sem Sem falar uma palavra Sem saber o que fazer Quando nessas alturas Carol se arrumou Foi embora E ela começou a gritar Você também Vai embora Vai embora Desta casa Vai embora Vai embora Vai embora E assim eu fui embora Não tive outra coisa a fazer A não ser deixar aquela casa A minha casa A minha mulher E a minha filha Carol desapareceu Quanto a mim Vivo hoje aqui Sozinho Lamentando ter sido fraco E me deixando levar Por uma mulher Que simplesmente Queria uma aventura Queria viver uma aventura E acabou Destruindo a minha vida Hoje eu penso Quantas pessoas Se deixam levar Se deixam empolgar Se entusiasmar Se enlouquecerem Por uma pessoa E perdem tudo Como eu perdi É aqui Nesta carta de saudade Nesse canal De saudade Que é o canal Youtube Eli Correa Que eu quero pedir Que eu quero pedir Para você Larissa Me perdoa Larissa Eu fui fraco Eu 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 não resisti Infelizmente Eu não resisti Eu até Tentei Algumas vezes Falar para você Você me cortava Dizendo que A Carol Ela é isso mesmo Ela é meia doidinha Mas é muito séria É muito isso É muito aquilo Quando Só eu sabia O que estava acontecendo Só não imaginava Que fosse ter esse desfecho Que para mim Foi trágico Larissa Me perdoe Paloma É o pai Paloma Também pedindo Seu perdão Me perdoem É a única coisa Que eu peço Neste momento O perdão De vocês duas Larissa Meu amor Paloma Minha princesinha Que saudade De vocês Mais uma história Que a vida Escreveu As reviravoltas Que a vida Dá Infelizmente História do canal Youtube Elie Correa Oficial É o que é O que é As reviravoltas Legenda Adriana Zanotto